Música Começamos o terceiro dia do nono encontro dos magistrados que acontece neste hotel aqui em Fortaleza. O tema de abertura hoje foi a garantia dos direitos humanos em fase militar. Ao meu lado está o ministro Carlos Alberto Marques. Ministro, um tema bastante importante. Ah sim, é porque eu sempre defendi, eu como juiz de carreira e hoje no Superior Tribunal Militar já prestes a ir embora, eu só tenho a dizer que o direito militar, o direito penal e processual militar estão perfeitamente adequados às normas constitucionais dos direitos humanos. Claro que precisam ter algumas adequações dentro daqueles princípios da hierarquia e da disciplina, as peculiaridades da vida militar, mas não vejo nada que fira o direito constitucional dos direitos humanos. Agora o senhor tocou em um ponto importante que foi a possível criação de presídios militares. A minha visão é a seguinte, é que não são presídios, nós falamos em presídios, pensa num presídio de quantos cento das cenas, não é nada disso. Em cada unidade militar, em cada estado, em cada capital, nós tenhamos, em unidade própria, ou da PE, ou da Batalhão de Infantaria, tenhamos um galpão com as celas, de acordo com as determinações da ONU, pelo menos cinco para a prisão disciplinar e cinco para a prisão de justiça, e que as nossas penas possam ser cumpridas no quartel, com o nosso soldado trabalhando e ainda não sendo mandado embora. E quando terminar o tempo de cumprimento da pena, nós entreguemos ele, devolvemos ele à sociedade devidamente recuperado e pronto para ser um cidadão, trabalhar honestamente, e não sair um militar que tem especialidade em armas e tudo, para ser a presa fácil do crime organizado. O que o senhor quer dizer quando fala em fortalecimento da justiça militar? O fortalecimento é o mundo jurídico, principalmente os outros tribunais, os professores de direito, procurarem entender a doutrina penal militar, o direito penal militar, o porquê que a justiça militar pertence ao poder judiciário de acordo com a Constituição e porquê que ela tem que existir. Porque os nossos militares, os nossos jurisdicionários, têm uma legislação própria de rapidez de promoção, de locomoções e etc., são treinados para a guerra e, por isso, o nosso fortalecimento é que nós estamos, no Brasil, com uma justiça militar muito mais adiantada que a dos outros países. Qual que é a importância desse evento? Todo evento dessa natureza é o evento que se discute justamente isso. Nós abrimos o peito para os nossos erros e também queremos que entendam as nossas virtudes. E, especialmente, nós temos que dizer e gostaríamos que tivesse aqui membros dos outros tribunais, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, do próprio Supremo, para poder entender, nos ouvir, ver as nossas dificuldades, as nossas decisões. Porque nós estamos vendo decisões recentes com relação ao Morro do Alemão e outros, quando existe uma lei complementar que dá a competência da Justiça Militar para processar e julgar os nossos militares que estejam envolvidos em crimes nessas ações. De polícia marítima, de polícia do Alemão e na aeronáutica do espaço aéreo. Está na lei complementar, não é invenção da Justiça Militar. Está numa lei complementar à Constituição. E, mesmo assim, alguns ainda dizem que não é da nossa competência. Ministro, obrigado pela sua participação. Bom, e os debates e as palestras continuam, porque o terceiro dia do nono encontro dos magistrados aqui em Fortaleza está apenas começando. E você sabe, a cobertura completa do nosso canal aqui no YouTube. E aí E aí E aí E aí Obrigado.